Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer vídeo de favoritos aleatórios. Eu queria ter feito um de maquiagem também, mas do último vídeo de favoritos de maquiagem pra agora, as minhas preferências não mudaram muito, então eu não vou fazer, mas eu vou fazer de algumas coisas que eu tenho aqui em casa, que eu tô usando bastante e gostando muito. A primeira delas, que vocês já devem até ter visto no vídeo de tour do meu quarto, é o meu jogo de cama novo, olha que lindo, ele é muito lindo e maravilhoso, eu comprei ele na M Martã, tava em promoção, eu tava meio enjoada assim das cores do meu quarto, porque o meu quarto ele é bem neutro, ele tem os móveis brancos, a parede cinza e o que eu podia fazer pra mudar bastante ele era trocar o jogo de cama pra dar, sabe, um up no visual e tal. Então eu fui em busca e achei no shopping esse jogo de cama amarelo, que é uma coisa linda de Jesus, estou muito feliz, porque se tem uma coisa que eu gosto de investir no quesito roupa, é roupa de cama, porque a gente passa tanto tempo deitado, tem que ser um lençolzinho bom, tem que ser um edredom bacana, vocês também não acham? Adoro, tô super feliz, me sentindo milionária toda vez que eu me deito na minha cama. Outro item favorito do mês é esse difusor de lavanda da Febo, o cheirinho é uma delícia, é um cheirinho de riqueza, muito, muito bom. Eu ganhei ele faz um tempinho e ele tá no meu banheiro de visitas, porque no meu banheiro de visitas tem alguns enfeitinhos que são verdes, então eu botei ele ali e o que eu acho mais legal é que às vezes eu tô passando pelo corredor e quando eu passo pelo banheiro vem o cheirinho do difusor, eu acho isso uma coisa maravilhosa, sabe? Tá ali caminhando e de repente, opa, um cheirinho bom e vem do meu banheiro, que não é uma coisa normal de acontecer, né gente? Mas é isso, eu acho muito gostosinho, a Febo tem outros cheirinhos também, mas esse aqui é o que eu acho mais, mais gostoso, é o de lavanda. Quem estiver em busca de algo pra perfumar a casa, né, dê uma olhadinha, porque eu acho que vale a pena, esse aqui é bom demais. Outro favorito é esta manta, quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama isso de manta, no resto do país eu acho que chama de, sei lá, encharpe, lenço, mas é esse lenço aqui da Zara, eu tenho ele já faz um tempo, mas eu uso muito, muito, muito no inverno, primeiro que ele é gigante, gente, ele é muito grande. É tão grande que ele é quase um lençol, tipo, oi, tá com um pouquinho de frio, boto isso aqui, e gente, olha, e eu não gosto muito de lenço ou de cachecol, sabe, aqui é uma coisa de lã que fica pinicando, e é confortável quando ele, sabe, entra em contato com a pele, não fica pinicando, e eu adoro essa combinação dele, que tem o poá, tem azul marinho, tem um pouco de bege meio assim, zantado, aqui tem uma cor de caque, ele é assim, grandão, maravilhoso, ele é confortável, ele te abraça, ele te pega, mas ele também combina com muita coisa, e eu acho fina essa estampa dele, acho fina, sabe, bota um casaquinho, tá pronta pra arrasar. O próximo favorito é essa canequinha aqui que eu ganhei do meu irmão e da minha cunhada, tem corujinhas, eu amo corujas, aqui atrás vocês não vão conseguir enxergar, mas em uma das minhas prateleiras tem um monte de corujinha e tal, e tão fazendo obra aqui no fundo, então se tiver barulho, gente, foi mal aí. Mas eu adoro corujinha, então eles me deram essa linda canequinha, e o que eu achei de legal e diferente nela, é que ela tem essa coisa de borracha, uma tampinha de borracha, que tu coloca aqui em cima e pressiona um pouco e, peraí, ó, e veda, tá vendo? Ó, ó, veda, então sei lá, você tá passando com o chá por aí e não quer derrubar ele, ó, viu? Uma maravilha. E também vem com uma linda colherzinha que é toda bonitinha, ó a colherzinha, aqui em cima é uma xicrinha também, ó, e aqui embaixo é um coração. Então eu achei uma graça, aí tu pode colocar a colherinha aqui presa no coraçãozinho do topo, ó que kit chique, bacana, interessante, pra quem gosta de tomar um chá, um café. Achei demais, muito, muito legal, muito obrigada, Jô, se vocês estiveram assistindo esse vídeo, obrigada, Jô, obrigada, Marcos, amei. Por fim, o meu último favorito do mês é o canal do YouTube Screen Junkies, é muito legal e o que eu mais gosto nele são os Honest Trailers, os trailers honestos, então tem trailer de tudo quanto é filme, dando a real, sabe? É muito engraçado, não dá pra explicar, passe lá, veja, mas assim, é muito comédia, eu adoro essa sessão deles, que uma vez por semana tem um trailer de algum filme diferente, Frozen, Senhor dos Anéis, e aí eles fazem meio que, não é uma paródia, eles pegam as imagens do trailer original e colocam o voiceover por cima, dando meio que real, sabe? E é muito engraçado, então passe lá, veja, porque vale a pena. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos do mês, um beijão, até a próxima, tchau, tchau. Ah, e quem tiver dica de outros canais do YouTube de coisas assim, engraçadas pra assistir, por favor, deixa o link aqui embaixo, claro, assim, diferente de Juju ou de Porta dos Fundos e tal, esse que todo mundo já conhece, mas se tiver algum outro que talvez não seja tão popular, deixa o link pra eu dar uma olhada, porque eu adoro esse tipo de coisa. Beijo, tchau.